A última vez que eu falei com ele foi, estava em Punta del Este, liguei do hotel lá para falar com ele, com a minha mãe e eu me lembro perfeitamente que no momento em que eu fui desligar o telefone, ele me contou as coisas que tinham feito lá, que tinham arrumado a iluminação lá das cocheiras e tudo mais e no momento de desligar o telefone, eu chamei ele e falei pai eu queria te dar mil beijos. É não, por motivo de saudade e tal, não sei o que, essa foi a última comunicação que eu tive com meu pai por telefone.